Daniel Alves chora em julgamento e diz que estava embriagado. O jogador Daniel Alves foi julgado em Barcelona e negou a acusação de agressão sexual contra uma mulher, dizendo que estava sob os efeitos de bebida alcoólica e que a relação foi consensual. Essa história dele tem mais versão que filme do Godzilla. Outra semelhança que ele tem com o Godzilla é que os dois são predadores. A defesa do jogador pediu a liberdade condicional em sua absolução. Já a acusação pede a pena máxima, que o Daniel Alves passe a jogar no Santos. É interessante que a vítima do caso Daniel Alves não se encaixa em nenhum desses perfis que o pessoal costuma usar para desacreditar quem é vítima de agressão sexual. Ela pediu sigilo, recusou acordos financeiros, não deu entrevista na mídia, ela possui exame, possui testemunhas. O Daniel Alves realmente está sendo posto contra a parede, o que não deixa de ser uma justiça poética. Mas agora vamos falar de sexo com sentido. O Carnaval 2024 está todo vapor, está tudo pronto para a folha de Momo. Vai ter os desfiles de escola de samba, os blocos, conhecidos também como bloquinhos, que é a versão do folião para padoca. E o Carnaval na Bahia, também conhecido como um dia qualquer na Bahia. E para falar sobre a festa da carne, vamos chamar o nosso especialista em rodízio e carnaval, comentarista de carnaval, rei Momo e dublê de Milton Cunha em desfiles perigosos, Hesh Chong. E aí, meu querido, pronto para pular carnaval? Fala, pai. Eu não vou pular carnaval, não, tá ligado? Pular, a gente pula anúncio de YouTube. Carnaval, a gente curte, mãe. Ativa o sininho. Lembra aqueles bailes de carnaval que eram transmitidos na Bandeirantes? Ali apertava um sininho legal o tempo todo. Era tipo um cine privê especial de carnaval. Eu adorava, mãe. Era bons tempos, né, cara? Foca na Proxasca, né? Nem no YouTube tem o Foca na Proxasca. Bom, a gente não tem mais baile, né? Mas temos os bloquinhos, né? Você como um grande folião, quais são os blocos que você recomenda? Ah, vou ser bem sincero com você. Bloco está igual podcast e react de vídeo. Todo mundo está fazendo bloco agora. Daqui a pouco vai ter um novo conceito aí, que é um monobloco. O bloco de uma pessoa só, que é o ideal para aquela pessoa que quer curtir o carnaval, mas não gosta de muvuca, tá ligado? Geralmente, a concentração desse bloco começa no carro da pessoa e vai até uma chácara isolada que a pessoa tem lá na serra ou perto da praia. É, mas eu acho que o que você está descrevendo aí é uma pessoa que quer fugir do carnaval. Não é um cara que está no bloco. Não, está errado. Nada a ver. Não é alguém que odeie o carnaval. É outro conceito. É o Fuliano em Desconstrução. Mas você me perguntou dicas de blocos. Eu tenho um bloco muito bacana aí, que é o Bloco de Notas. É que tem tanto bloco em atividade que nesse bloco vão anunciando no microfone o nome dos outros blocos. E aí você vai tomando nota. O método bloco. O percurso dele, o percurso desse bloco aí não é muito longo, não. A extensão é só a TXT. Isso. Tem mais bloco? O que mais que tem? Tem o Bloco de Gelo também, que é um bloco que denuncia o aquecimento global. Muito importante. A cerveja é quente porque o gelo está derretido e todo mundo vai fantasiado de urso polar para já ir se preparando aí, todo mundo junto, num grande abraço de urso para o fim do mundo. Atrás do Bloco do Gelo só não vai quem já morreu de insolação. É isso aí. É um bloco com crítica social, né? Mas calma, calma, eu tenho mais uma dica aqui também que é muito boa, é o Bloco Organizado pelos Comunistas, que é o Bloco Soviético, além da Internacional Socialista, toca as marchinhas de carnaval. Ô mal eu quero, ô mal eu quero, ô mal eu quero revolucionar, ô traz a foice e o martelo para a burguesia parar de chorar. São as marchinhas de carnaval, né? Eu sei, é o que você está falando, aí tem bloco para todos os gostos, né? Para todas as tribos. E desfile de escola de samba? Quais são as novidades desse ano? Ô, é, Paim, você está me confundindo, né? Ou é novidade ou é desfile de escola de samba. Depois de duas escolas de samba, você já não consegue diferenciar uma da outra. O enredo é sempre uma combinação de adjetivos empoderados como esplendor, glória, apogeu, ascensão, pica das galáxias, com mitos das religiões de matriz africana, como Oxóssi, Nagô e Nelaê, empolgou, renou, gongou e acabou. Os compositores de samba e enredo, que em geral é uma galera, estão ficando preocupados com essa questão aí da inteligência artificial, cara. Das escolas de samba começarem a fazer samba e enredo usando a inteligência artificial. Até porque rima com sapucaí. Aí, rima com sapucaí. Ninguém tinha pensado nisso. É verdade, é. É verdade. Todo samba e enredo tem que ter uma rima com sapucaí, né? E nos anos aí recentes teve essa questão aí de polarização política até no desfile de escola de samba, né? Que tinha uma escola de samba que foram acusadas de estar lacrando, tal, no carnaval. Você acha que essa tendência vai continuar esse ano? Pois é, rapaz. Teve até a discussão de fazerem a escola de samba sem partido, para evitar a tal da lacração. Mas isso é muito difícil. Os desfiles sempre tiveram gostosas na passarela, usando o tapasexo. O que é o tapasexo se não um lacre, certo? É verdade. É a natureza. Pode ser que se crie essa polarização nos quesitos no dia da votação. Por exemplo, tem o quesito evolução. Aí vão criar o quesito criacionismo, para competir, que é para agradar os conservadores, não ficar nessa coisa só darwiniana aí de sempre. Verdade, é. Carnaval gospel, né? Isso. E você arrisca dizer qual escola que ganha no Rio, em São Paulo, o Palpite? Não. Eu não arrisco, não, cara. Eu sou tipo os financiadores das escolas de samba. Para mim, só vale o escrito. E olha lá. Verdade, verdade. Melhor não se meter com essa galera. Olha lá.